Eita é de que? Eita é de que? Xanali é de que? Takau Fone é de que? Takau Eita é de que? Fone é de que? Takau Na caneta Takau, takau, takau Numa mão, olha e vê Eita é de que? Takau Tássico 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 Takau Tássico Ôi ���ucht Tão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.